E mais uma morte por dengue foi confirmada em Rio Preto. A vítima é uma mulher de 66 anos de idade. Ela começou a ter os sintomas no dia 10 de maio e morreu cinco dias depois. A confirmação da morte por dengue veio de exames enviados ao Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. Desde o começo do ano, 12 pessoas já morreram por complicações da doença em Rio Preto, número maior que em 2015 inteiro, quando teve a última epidemia na cidade. Na época, foram registradas 11 mortes. O número de casos comprovados também aumentou e já beira o resultado de quatro anos atrás. Atualmente, são 21 a 836 pessoas com dengue em Rio Preto, contra 23.839 casos nos 12 meses de 2015. Hoje, ainda continuam sendo investigados 3.943 casos.